Padre Pio, chamado Padre Pio, São Pio, que nasceu na Itália no início do século passado, morreu na década de 60, em 68, foi um padre, um frei, seguidor de São Francisco, foi franciscando, abraçando este carisma da pobreza, era o carisma de São Francisco de Assis. E ele se destacou porque ele teve muitas experiências místicas com os anjos, com os próprios santos também, com os demônios, os demônios também atacavam ele sempre, fez muitos milagres em vida também, bilocação, mas estava em dois lugares ao mesmo tempo, lia também a consciência das pessoas na confissão, ele teve muitas experiências. E assim como seu pai São Francisco, ele teve essa grande experiência mística também de receber a paixão de Cristo no seu próprio corpo, ele recebeu os estigmas de Jesus, as chagas de Jesus, e ele conta como foi uma dor profunda, uma dor que não passava sempre, toda quinta-feira à tarde, às vezes durava até sábado, escorria até sangue nas suas mãos, no seu coração, portanto recebendo a paixão de Jesus no próprio corpo. Ele sofria muito por isso, porque além dessa dor física, essa dor na alma, como ele falava também, mas ele recebia muitas humilhações também diante das pessoas, não se achava digno também de receber os estigmas de Cristo, era muito incompreendido diante das pessoas, mas ele sabia, tinha clareza da sua missão, e oferecia isso tudo pela conversão dos pecadores. E sofria muito na missa também, ao celebrar o sacrifício da cruz, ele sofria as dores da paixão. A missa é o sacrifício de Jesus e ele sofria isso tudo também no seu próprio corpo. É importante, ele recebeu a paixão de Jesus no seu próprio corpo. É uma lição para nós também, quando a gente tem que carregar a nossa cruz, às vezes a nossa cruz pesa, às vezes a gente não vai ter tantas experiências místicas assim, como São Pio, mas Deus às vezes vai permitindo certas cruzes na nossa vida, é para a gente abraçar essa cruz, saber que a gente está participando também, como dizia o Padre Pio, para mim a paixão de Cristo é um dom, a cruz não é um peso, mas é um dom que eu recebo. Portanto, que a gente possa também abraçar a nossa cruz com amor, sabendo que a gente também, nós também vamos passar pelo Calvário, carregando a nossa cruz, para depois chegarmos à nossa ressurreição. E durante a sua vida, como eu falei, muitas experiências místicas, profecias, como a profecia de, ele encontrou em, encontrou o canal Votila, que depois foi Papa, dizendo para ele que ele seria Papa depois, e de fato, se tornou Papa depois São João Paulo II. Aí São João Paulo II, depois na beatificação, em 99, dizia justamente isso. Padre Pio é um exemplo de Jesus morto e ressuscitado, porque ele tinha paixão no seu corpo, e ao mesmo tempo estava vivo pela presença de Deus. Foi canonizado logo depois também da sua morte. Não durou muito tempo, dada a sua santidade. Portanto, o exemplo para nós, e principalmente de oração, quando ele era entrevistado pelas pessoas, e as pessoas chegavam lá, e até a igreja, para saber melhor da sua vida, ele dizia, eu sou apenas um frade pobre que reza. Essa era a definição dele de si mesmo. Eu sou um padre, um frade pobre que reza. Só isso. Eu só rezo. Essa é a minha missão. E ele sempre dizia, a oração é a chave para abrir o coração de Deus. O coração de Deus tem uma porta. Como que a gente vai tocar o coração de Deus? Através da oração. Então, a oração que dava força para a sua vida espiritual, para que ele vencesse todas as suas batalhas, as suas dificuldades com o próprio demônio. A oração para ele abriria e abre o coração de Deus. Portanto, vamos aprender mais essa lição dele também. A gente nunca vai repetir a vida tal qual, a vida de um santo, mas a gente pode imitar o seu espírito de oração, abraçando a nossa cruz, oferecendo pela igreja, pela conversão dos pecadores, como fazia padre Pio. Além desta oração, ele tinha forças também para ajudar o próximo. Em nome dele, foi criado um grande hospital alívio dos pobres. Ele chamava assim, e depois comemorou com todas as pessoas. Ele fala que foi uma obra de maior alegria dele, foi esse hospital, para acolher também as pessoas mais necessitadas. Até hoje nós temos esse hospital, e vários hospitais que foram sendo criados, em nome também de padre Pio. Vamos continuar pedindo sempre a sua intercessão, imitando as suas virtudes, para que nós também possamos ter essa união com Deus, a nossa experiência com Deus, através das nossas alegrias, através da nossa cruz, para que possamos chegar ao céu um dia. Amém. Dóminos bombiscum, et com o Espírito Tua, oremos. Amém. Amém.